Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha. Galerinha, mais um rosto aqui, uma cabeça aqui, um cocão. Só coisa ridícula o Ovo Box Tela Estrada aí, tá vendo galera? Galera, muito top esse item aqui. Galera, quem quiser pegar esse item aí galera, só clicar aqui no link que eu vou deixar aí, compro o item, beleza? E galerinha, deixa o like aí pra ajudar nós, beleza? Deixa o like aí, entendeu? Se inscreve no canal, ativa o sininho, beleza? Comenta também galera, e você pro YouTube ver que você gostou do vídeo, ele tá notificando vocês dos próximos vídeos, beleza galera? Então é isso aí galera, eu olho os comentários sempre que eu posto lá, à medida do possível, eu tô respondendo todo mundo, certo galera? Então é isso galera, vou tá deixando o link aí no comentário fixado, pra quem quiser pegar essa cabeça aqui linda demais, certo galera? Vou nessa aí, fui, adios e tchau!